E aí, pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Hoje, às 14 horas e 30 minutos, na Comissão de Constituição e Justiça, nós teremos a votação do PL 5488 de 2016. No entanto, ele está em número 40 na pauta de hoje. Temos outros 39 projetos que podem ser discutidos antes. Foi pedida a inversão da pauta para que de 40 passe para primeiro. Vamos ver se conseguimos, mas será hoje. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link para quem quiser acompanhar ao vivo a reunião da CCJ. Uma vez aprovada, depois vai para o Senado, onde nós teremos a discussão também do projeto que altera a Lei 13.022, dando a possibilidade da nomenclatura também Polícia Municipal para as Guardas Municipais. Tenho certeza que se cumprirem a palavra que deram, o sublinhante Gonzaga e também o Capitão Augusto, não haverá mais obstrução, então somente votação. Esperamos que dê tudo certo hoje. Não estou em Brasília para trazer os vídeos rapidamente para vocês, mas temos guardas municipais nos representando lá hoje. E tenho certeza que será um trabalho bem feito, como sempre foi. Por isso, vamos acompanhar para aguardar mais esta vitória para a nossa categoria. Um abraço, até as 14h30, quando começa a votação, e eu trarei informações para todos. Um abraço, fiquem com Deus, a vida é muito boa e sempre vai dar certo.